Oi gente, tudo bom? Olha o que a gente vai fazer hoje. O lapinho de biscuit que eu falei pra vocês, que eu mostrei naquele vídeo lá, aquele vlog. É ele que eu vou fazer com vocês hoje. Eu fiz biscuit há muito tempo atrás. Parei. Aí agora com essa entrada da brisa na escola, eu queria fazer uns apliquezinhos. Tem muito aplique bonitinho, né? Que o pessoal tá fazendo. Eu quero fazer picolé, pirulito. E aí tô fazendo aos pouquinhos. Eu montei esse aqui inspirado num vídeo, tá? Que já tem no YouTube. Só que ele é maior, porque ele é num chaveirinho. E aí eu queria mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse tamanhinho aqui pra colocar no laço. Um tamanho bom pra botar no laço. Eu fiz ele sem material nenhum de biscuit, tá gente? Essas peças, ferramentas de biscuit, nada disso eu tenho. Eu fiz há muito tempo. Tudo que eu tinha de biscuit eu me desfiz. Eu fiz improvisando aqui em casa. Eu mesma fiz a massa com as receitinhas que tem no YouTube, tá? Eu tô usando as cores amarelo, branco, vermelho. Esse aqui é um salmão, cor de pele, uma coisa tipo assim. E cinza, tá? Eu mesma fiz a massa, tingi com tinta pra tecido da Acrilex. Essa aqui, ó. Tá? E a gente vai precisar do biscuit. Vamos precisar dessa tinta preta pra fazer a pintura da pontinha do lápis e dos olhinhos. Vamos precisar de um palito de churrasco ou um palito de dente, que é pra fazer essa bolinha aqui do olhinho com a tinta. Além disso, cadê a minha espátula? Deixa eu achar, peraí. Eu vou usar essa espátula aqui de unha, tá? Que é pra fazer o fundinho aqui dessa boquinha dele. E... O que mais? Vou usar essa faquinha aqui do brinquedo da Brisa. Mas vocês podem usar qualquer coisa que tenha essa ponta assim fina. Vocês podem usar a própria tesoura. Podem usar também uma régua que dá pra fazer, tá? Então, bora lá. A primeira parte que a gente vai fazer é o corpinho do lápis. Esse corpinho a gente tem que deixar ele secar de um dia pro outro. Pra poder terminar de montar o lápis. Porque você monta o restante nele. Então, você aperta, ajeita. E se essa parte não tiver durinha, vai deformar o seu biscuit. Então, primeiro faz ele. Deixa ele secar de um dia pro outro. E depois você monta o resto. Eu vou pegar um pedacinho de massa. Um pedacinho de massa amarela, tá? Você pode fazer de outra cor também, se você quiser. Preto, verde, tem lápis de tudo que tem cor, né? Então, você fica à vontade aí pra escolher a cor que você vai fazer. Ela tem que ser, essa bolinha, ó. Com mais ou menos um centímetro e meio de tamanho. Você faz uma bolinha. Que ela fique, ó. Com um centímetro e meio na régua. Tá? Uma bolinha. Dessa bolinha, você vai fazer um rolinho gordinho. Um rolinho assim, gordinho. Esse rolinho gordinho... Você vai achatar. Ajeitar. E ele tem que ficar aqui com um e meio por dois. Tá? Um rolinho gordinho. Que fique numa régua. Um e meio por dois centímetros. Você ajeita bonitinho. Do jeitinho que você quer o seu lapinho. Aí, depois que você tiver com esse rolinho. De um e meio por dois. É que vem aquela parte que você usa a faquinha. Pode ser uma tesoura. Pode ser uma régua. Olha só. A diferença, tá? Esse aqui, eu fiz com a régua. Ou a largura da marcação fica mais larga. Esse aqui, eu fiz com a faquinha. Então, fica mais fininho. Mais delicado. Tá? Mas, dá pra você fazer. Então, ó. Aí, você vem com a faquinha. E faz quatro marcações. Começa pelo meio. Mais ou menos pelo meio aqui, ó. Você pode usar uma régua. Pode usar a sua tesoura. Uma. Duas. E aqui no ladinho. Três. E quatro. Pronto. Qualquer coisa que você consiga fazer essa marcação, você pode usar. Tá? Aí, isso aqui tem que ser... Ah, falta a boquinha. Pra fazer a boquinha aqui, eu usei essa espátula aqui de unha. Tá? Eu vim aqui com essa espátula. Enfiei aqui no meinho do lápis. E, ó. Formou a boquinha. Tá? Dá uma apertadinha assim. Que é pra ele ficar fundinho. No formato da boquinha. Tá? Isso aqui tem que secar. Como esse aqui tá mole, eu vou fazer o restante nesse aqui. O biscuit, gente, ele diminui quando ele seca. Essa massa que eu fiz, ela diminui mais ou menos de meio centímetro. Então, ele dá uma encolhida. Então, por isso que eu tô falando pra vocês que aqui ele tem que ficar com um e meio por dois. Que aí ele vai diminuir mais um pouquinho pra poder ficar tudo mais ou menos desse tamanho. Tá? Isso, você saber disso, que ele encolhe, também é importante pra você poder montar o resto. Porque o resto que a gente vai montar, a gente tem que deixar um pouquinho maior, um pouquinho desproporcional. Pra quando ele encolher, ele ficar proporcional. Tá? Então, a gente vai fazer as coisas aqui um pouquinho maior. Vocês vão ver. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora a parte da ponta. A ponta dele. Eu vou usar pra fazer a ponta uma bolinha de um por um. Um por um centímetro da bolinha. A gente vai fazer um triângulo, ó. Só segurar ela assim. E faz um triângulo. Tá? Ajeita. Aí você pode pôr um pouquinho de cola. Aqui. E encaixa. Encaixa ela e ajeita. Deixando ela maior que o lápis. Essa pontinha. Tá? Mais gordinha. Mais larga. E aqui atrás, ó. Você deixa passar assim pra colar bem. Lembra de deixar maior, tá? Ó, gente. Dá pra ver? Mais gordinha um pouco, porque ela vai diminuir. Quando diminuir, vai ficar certinha. Pronto. Pronto. Agora eu vou passar pra parte, pra esse que finge ser o ferrinho, né? Do lápis. Pra fazer a parte cinza, ó. Vou usar outra bolinha. De que? Ó. Oito milímetros. Tamanho de uma pérola, mais ou menos. De número oito. Tá? Eu não tenho a oito, gente. Só tenho a sete, ó. Mas é um pouquinho maior que uma pérola número sete. É a oito. Tá? Esta bolinha, você vai pegar ela com os dois dedos e achatar. Achata a bolinha. E ela vem aqui em cima. Vou colocar um pouquinho de cola. Bem pouquinho. Que eu vou prender lá atrás de novo. Deixando sempre maior. Tá? Aí, ó. A parte redondinha aqui de trás, eu vou prender também. Porque ele tem que ficar chato, né? Que a gente vai colar ele no laço. Então, ele tem que ficar chatinho. Aqui, eu venho com o meu dedo. E dou uma entradinha assim, ó. Vou apertar aqui. Ó. Como ele vai passar. Vocês estão percebendo que tá passando aqui do lado. Tá passando aqui do lado. Aí, ó. Você vem com a faquinha, a tesoura, o que quer que você esteja usando. E faz marcações aqui, assim. Como se fosse o ferro. Tá? Tá? Pra dar um efeito, assim, metalizado. Pronto. E agora, eu vou fazer a borrachinha. Outra bolinha. Eu vou fazer também com 8 milímetros. Prontinho, gente. Outra bolinha. Agora, na cor vermelha. De mais ou menos 8 milímetros. Isso aqui tá mais pra 9 que pra 8, mas tudo bem. Aí, ó. Pega aqui a bolinha. E achata um pouquinho só. Que é a borrachinha. Só um pouquinho. E ela vai entrar bem aqui. Botar um tiquinho de cola. E... E... Vem com a minha bolinha. E achata ela. Vem aqui atrás, ó. E dou aquela... Opa. Aquela puxadinha aqui. Peraí. Ai, tô deformando. Pronto. Ajeitar. Dá pra ver? Ele ficou assim. Parece que está desproporcional. Tem que estar, na verdade, né? Não parece. Está desproporcional. Mas é porque essa parte aqui já secou. E essas outras partes aqui ainda não. Quando elas secarem e encolherem, vai ficar tudo... Tudo... É... Proporcional. Tá? Foi assim que eu fiz o outro. Se você fizer tudo do mesmo tamanho, quando encolher, ele vai ficar menor que o lápis. Aí vai ficar estranho. Agora eu vou passar pra parte do rostinho. Eu tava fazendo... Deixando secar... Essa parte aqui de fora. Pra poder fazer o rostinho sem correr o risco de machucar. Mas dá pra fazer logo. Essa parte aqui do rosto você usa bem pouquinho massa, tá? Aí eu vou tapar essa boquinha com um pedacinho de massinha branca. De biscuit. Bem pouquinho. De brinquedo de massinha da Bresa. Servindo de ferramenta de biscuit. Vou ajeitar aqui pra ficar certinho dentro da boca. Prontinho. E agora, com uma bolinha assim, igualmente pequena, bem pequena mesmo, eu vou fazer os olhinhos. Tipo, um tiquinho assim de massa, até menos. Faz uma bolinha. Bem miudinha. Bem miudinha mesmo. E achata aqui na... Vou pegar um pouquinho de cola. Eu vou achata aqui na... Pronto. Achatei uma. Aí eu venho, pego outra bolinha, outro pedacinho, um pouquinho. Tá grande. Tá grande. E achata ali do outro lado. Pronto. E agora, com a tinta preta, eu vou fazer as bolinhas de dentro. E a pintura do... Da ponta. Pera aí. Eu venho aqui, ó, com o palito de churrasco, de dente. Pego um tiquinho da tinta, ó. E faço a bolinha de dentro. Pink. E pink. E aqui a ponta do lápis eu mergulho na tinta. Tem aqui a tinta preta, ó. E eu venho aqui com a ponta e... Mergulhei. Tirar o excesso. Pronto. Agora é só esperar o bichinho secar. Eu acho que eu mergulhei muito, porque eu tava olhando pela câmera. Mas ele vai encolher, tá? Ainda vai encolher. E é isso, minha gente. É esse apliquezinho de biscuit que eu queria mostrar pra vocês. Ele fica muito fofo. Muito fofo no lapinho, ó. Claro que nenhum vai sair igual o outro, porque... É trabalho manual, né? Uns saem mais bonitos, outros saem mais feinhos. Está aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, eu vou fazer outros apliques também. E outros lacinhos. E outras coisas também. Quero trazer outras coisas pro canal. E agora eu tô com a lojinha também do canal de menina. Quem quiser saber mais sobre a lojinha, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tô com muita fita Sanding. E agora eu vou pedir fita da Progresso. Setinha da Progresso. Depois eu venho mostrar pra vocês quando chegar... Quando chegar a caixa, eu vou mostrar pra vocês. Quando tiver tudo arrumadinho aqui na minha lojinha, eu faço um vídeo mostrando pra vocês como que tá o meu montão de fitas. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo. E aí E aí